Fala galera do canal, mais um vídeo aqui pra vocês. Bom, eu já tô aqui com minha esposa aqui no canal hoje. E aí galera? Sempre, né? Toda vez vocês vão ver ela aí. E hoje estamos com mais um vídeo aqui, gente, de dica pra vocês, né? Agora com nós dois aqui falando. Com nós dois falando. É muito bom esse tipo de vídeo aqui, que pode estar ajudando alguém aí, tá pesquisando, onde esse vídeo chegar aí, em qualquer canto do mundo aí. O importante é que a gente tá ajudando, dando alguma dica aqui, né gente? A gente acabou de fazer um vídeo lá pro meu canal, gente, né? Que ele também vai deixar na descrição. Corre lá, já está na descrição e corre lá, assiste lá, que é um vídeo também muito importante, né? Como for o nosso preparo aqui pra Maringá. Corre lá e assiste, se inscreve no canal, ajuda o canal dela chegar a mil inscritos, né gente? Tá muito perto, gente. Estamos perto lá de Paterson. É uma meta aí que a gente colocou, né? Pra o canal dela chegar. Então é isso aí, gente. Vamos nos ajudar aí, deixando o like, deixando o comentário. Não paga nada, né gente, pra fazer isso. Então é tudo de graça pra fazer essas coisas. Então ajuda a gente aí, tá gente? Tá bom, gente? O vídeo hoje é falando como é que é os custos aqui de um casal aqui em Maringá, gente. Ou de solteiro também, você pode se basear, gente. Duas pessoas, você pode se basear com só uma pessoa também, né? Que aí já é menos, né? Então vamos falar aqui, tá falando de aluguel, vamos tá falando aqui de internet, de compras, né gente? De gás e energia, né? Que você pode tá calculando aí o quanto que você pode tá gastando aqui em Maringá, gente. Pode tá se baseando, né? Se baseando no nosso valor de gasto que a gente tem, né? Conforme aqui é conforme que a gente gasta, gente. Vocês só vão comparar mesmo assim, se você vai gastar mais ou menos o mesmo que a gente gasta, né? Ou mais ou menos, mas isso aqui é tudo que a gente for falando, gente. É tudo em baseado nos nossos gastos aqui, né? Nós dois aqui, em aluguel, em tudo. Então vamos falar aqui pra vocês no vídeo, né amor? É isso aí, gente. O que a gente vai tá falando primeiro aqui é dos aluguéis, né? Aluguel aqui... Vamos deixar aluguel por último? Aluguel por último? É. Vou fazer um suspense aí pra vocês. Beleza. Vamos falar primeiro de compras, de comida, né? Que ninguém... Ninguém pode viver sem, né? Ninguém vive sem comida, né, gente? Beleza. Gente, aqui de compras, né? Vai, vai lá. Vai, tá bem. De compras que a gente pode tá gastando aqui, ó. A pessoa pode tá gastando aqui em Maringá, dependendo. Se for uma pessoa, duas ou três, no máximo, no máximo aí, gente. Quer dizer, no mínimo que você pode tá gastando é uns 400 reais, gente. Uns 400 reais aqui é o que a gente gasta no máximo. 450, 500 reais, como tem vídeo... Dependendo da compra, assim, né? É, dependendo da compra. Tem vídeo de compra aqui no nosso canal, aqui, no meu, no dela. A gente fazendo nossas compras aí. É. No máximo, no máximo, no máximo, 400 reais. A gente dá pra comprar muita coisa. Se você for daquele tipo de pessoa que compra só o bruto, bruto, bruto mesmo, assim, não gosta de comprar aquelas besteiras. É, não. A gente cobrou muita besteira. A gente cobrou muito besteira, gente. A gente é daqueles tipos de pessoas que não gosta de comprar muita pipoca, bolacha, essas coisas aí, gente. A gente compra bastante. Que toda hora a gente tá comendo, gente. É, é bom. Essas besteirinhas aqui. É muito bom. Mas se você for daquela pessoa que compra só o bruto, né, 450, 400 reais, dá pra comprar muita coisa, gente. Se vocês for nesses atacadão, né, tem vezes que você pode pegar promoção de arroz que tá 19 reais, tá 17 reais, feijão 5, óleo 5 reais. Então, dá pra comprar bastante coisa, gente. Porque o principal de alimento é o arroz, feijão, carne, sal. Olha, essas coisas são... É mais básico mesmo, né? São essas coisas, são por esses valores, gente. Sal, uns 5 reais, 3 reais, dependendo do lugar que você for, né, gente. Então, o máximo aí, o mínimo, né, que você pode tá gastando é uns 400 reais, né. Se você for sozinho, eu acho que é uma compra de 300 reais, gente. Dá pra, tipo, o mês inteiro, né. Dá pro mês inteiro, gente. Dá pro mês inteiro. Mas se você for trabalhar, tipo, se for de um restaurante, você for trabalhar em algum lugar que eles fornecem a comida, né, Então, já diminui o valor das compras, né, gente. Porque você tem aquele lugar que já compra. Porque normalmente aqui, tipo, alguns restaurantes, você trabalha ou então como garçom em algum pizzaria, algum lugar. Gente, eles dão a comida pra você. Dependendo da hora que você for entrar, tipo, se for de manhã, se for de tarde, do mesmo jeito você come. Gente, como eu trabalhei já aqui como garçom, chegando lá, você faz algumas coisinhas, Depois já chamo pra comer e a comida é boa, gente. Você come bastante. E a comida era muita. Enchia barriga em casa sem fome, gente. Agora, vamos tá falando aqui pra vocês aqui, gente. Bom, gente, agora vamos falar aqui de gás e internet, né. Como a gente mora aqui numa kitnet, a gente não paga nenhum desses dois aqui, né. Nem gás e nem internet, né, amor. A gente não paga. Então, já diminui bastante, né, os nossos gastos. Então, a gente não precisa estar pagando água, essas coisinhas na internet. Então, a gente usa quanto gás ali a gente quiser, quanto de internet. A gente coloca aqui na nossa TV e também no nosso celular, né. Então, a gente mais ou menos não sabe, né, amor, quanto que a gente gastaria. Assim, mais ou menos eu tenho um cálculo, né, de quanto você pode estar usando de internet aqui, gente. Aqui em Maringá as internet são muito baratas, gente. É assim, os planos de internet pra sua casa. Porque aqui, gente, tem várias... Várias operadoras. É, operadoras de internet, gente. Tem a Claro, tem a Vivo, tem a Tim, tem a Oi, tem a Lig, né, que entrou aqui agora, aqui em Maringá, acho que é... Não sei se entrou agora, se já tinha, né, mas eu vim ver por esses tempos, né. A internet é muito boa. Essa eu indico, gente, pra vocês, que é a Lig, que a gente usava lá na casa do meu tio. A gente já usou várias internet aqui quando a gente chegou. A gente já usou a Vivo, a gente já usou a Claro e agora a gente tá usando a Lig, né. A gente não, lá eles tão usando, né. E como eu saí de lá... A gente nem sabe qual que eles usam aqui, né, que cada pagamento aqui tem um Wi-Fi. E gás aqui também, a gente não sabe mais ou menos quanto é que tá, né. Ah, gás, gente, gás é... Várias. Falaram que tinha baixado, né, o governo tinha baixado. É 100 reais, gente, 100 reais, no mínimo, você pode encontrar um botijão de gás aqui. 100 reais, no mínimo, né, não sei se tem menos. Mas internet, gente, continuando a internet, não sei se você vai lá, você pode gastar aí no máximo 80 reais, gente. Se você for sozinho, tem plano de 80 reais, tem plano de 90, de 100, de... Aí assim vai, se você quiser internet mais alta, assim vai aumentando o valor também, gente. Mas aí, eu já vi de 90, 80 reais o plano de internet, gente, pra você tá botando aí na sua casa. Então já é... Não é tão... Eu não acho tão alto, gente. Então já ajuda bastante, né, internet, sim, em casa. E o gás também depende do uso do... É. Tipo, se for um casal, aí depende de quanto é que é o uso deles, né. Se você vai trocar em dois, dois meses, ou um em um mês, ou três em três meses, né, gente. Então, como a gente não paga, a gente não tem ideia de quanto que a gente terei que tá trocando, né. Então, esse aí a gente já tirei da nossa vista. Agora eu tô falando sobre energia. Energia aqui em Maringá, depende do quanto você tá usando, né, gente. Tipo... A gente já pagou... Dois talões, né. Dois talões de energia, depois que a gente chegou aqui. E não veio tão alto, mas a gente não tem tantas coisas assim. A gente tem ali uma geladeira, a gente também usa o fogão, né, e os carregadores de celular, usa a televisão. No primeiro mês, como a gente não tinha TV ainda, né, veio super barato, veio 30 reais. É, veio 30 reais, gente. A gente pagou 30 reais usando a geladeira, os celulares carregando. E o fogão. E o fogão. O fogão fica, só pra gente ligar mesmo. É, a gente só liga mesmo que é automático, né. É, e essas coisinhas, acho que é frá, alguma coisa, mas essas coisas a gente quase não usa muito, né. E a segunda vez que foi agora esse mês, né, gente, veio 82, né. Foi 82 reais, gente. Mas aí, nesse mês que veio 82, a gente já chegou a televisão. Então a gente já fica assistindo mais, né. A gente assistiu bastante esse mês. Assim que nós compramos aqui a televisão, gente, todo dia, toda hora, a gente passava, acho que o final de semana. Todo dia assistindo, sem parar. Só ia parar quando eu dormia. Então, assim, como a gente já morou lá no Pará, é, lá é uma das energias mais caras aqui do Brasil, né. E olha que lá é cercado de hidrelétricas, né. Hidrelétricas, hidrelétricas. Belo Monte, tem Vitor Curuí. Eu não entendo o porquê que é tão caro. É. Lá, a energia lá no Pará, né. Mas é que, acho que eu até achei razoável. É, eu também acho bem, dependendo do quanto de equipamentos que tem na sua casa. A gente também não tem um tapete, né, gente. É, a gente não tem muito, gente. O que a gente tem é a geladeira e a televisão, que pode estar gastando assim direto, gente. É só isso que a gente tem na nossa casa, né. Então a energia, né, dependendo se você tiver poucas coisas, igual a gente, assim, o básico, né, energia, geladeira, essas coisas assim, televisão. Então você vai pagar mais ou menos um... É, e se você tiver um ar-condicionado... É, aí vai pagar um pouquinho mais caro. Aí vai pagar um pouquinho mais caro, né, gente. Eu acho que você pode estar pagando uns 150 reais de energia. 200, depende, né. Um máximo 200 reais, gente. Bom, gente, por último, né, eu falei diferente, já por último. Falar sobre aluguel, né, quanto é que a gente gasta aqui de aluguel. Como a gente mora aqui numa kitnet, a gente já falou aqui dos... Que é incluso, né, que é incluso aqui. A internet. Ah, teve uma coisa que a gente também não falou, que foi de água, né. Ah, água. Então, de água, de água a gente também não paga nada, né. A gente não... É, três coisas que é incluso aqui. Água, internet e gás, né, amor. É, a gente não paga. A gente pode usar o tanto que a gente quiser, que a gente não paga, né. Então, já alivia bastante. E a gente fez aqui os cálculos, é, se tava compensando. A gente alugou esse apartamento aqui, né. E tava compensando, né, amor. A gente compensou, né, gente. Compensou pra gente ficar aqui, né. E porque a gente não paga essas coisas, né. Então, isso já tira já do nosso folha de pagamento, né. Aqui, vamos falar aqui a real aqui sobre o... É, quanto é que a gente paga aqui na nossa kitnet, né, amor. Esse prédio aqui, como ele é o mais novo, assim, desse proprietário, Ele tem lavador, ele é mais, assim, vamos dizer, mais chiquezinho, né, gente. É, quando eu vi a primeira vez esse daqui, Nossa, eu fiquei apaixonada, por mais que era mais carinho do que os outros, né. Mas eu falei, não, a gente pode pagar, né, amor. Nós dois sim, então... Nós dois trabalhando, dá pra pagar de boa. Então, a gente paga aqui 900 reais, né. É, paga 900 reais. É aqui do... Aqui, o aluguel é 900. Aluguel. É. E de condomínio, porque todos os... Todos os condomínios aqui, todos os prédios desse proprietário, Eles pagam 150, que como era mais... Como eu falei pra vocês, aqui é um pouquinho mais, assim, Acima do padrão, né, desse proprietário. Então, é 200 reais. É, tem mais barato, né. Tem mais barato. É, você vai encontrar mais barato também, além... É, no caso dele mesmo, né. Você pode encontrar muito mais barato, tem de... Mas os mais baratos, tem coisas que não são inclusas, Tipo, gás, algumas coisas só são inclusas, só a água tem alguns. Então, a gente com o aluguel, viu, o condomínio, a gente paga 1.100 reais, né. Então, a gente só paga esse e a energia é fora a parte, né. Igual eu falei pra vocês que vindo de 100 pra baixo, então já tá bom, né, amor. É, já tá bom demais. A gente tem um gasto aí de 1.200 reais pra baixo com essas coisas aqui, Então, a gente acha que compensa bastante, né, amor. Que a gente não se preocupa em tá trocando gás, essas coisas assim. É, então, um total aí, gente, que a gente pode tá gastando... Nós dois estamos gastando aqui um total de uns 1.200 mais 400. É, de 2.000 e... Não, não dá 2.000. É, não dá 2.000? Não, com as compras. Não, pois é, 1.200 mais 400. Tá bom. Bom, gente, vamos tá calculando aqui o bar, o quanto que a gente pode tá gastando. É, os custos físicos é fixo, né, gente. Porque além de a gente tá... Tem a despesa fixa, né, e também tem as outras coisas que a gente come fora, pé de lanche, essas coisas, né, amor. Aí essas coisinhas a gente já não coloca. É, não pode contar, né, porque vai depender da pessoa. É, quando você gasta, a gente gasta mais, a gente também, a gente gasta nada, então... Mas as contas fixas, gente, ó, a gente fez aqui a soma, é 1.600, né, amor? 1.600 reais. 1.100 de aluguel, a gente colocou aí uns 100 reais aqui de... Já incluso essas coisas também, gente. Aluguel, que a gente paga. Energia, que é por abaixo, que a gente paga. E... Comida. Não, ó. É, comida. As comidas. A gente colocou aqui em torno de 400 reais, gente, o que a gente gasta assim, né, no mês, né? De compras, né? A compra assim, no bruto, né, igual eu falei pra vocês. Agora, se for pra colocar essas besteiras que a gente compra, tipo hambúrguer, essas coisas, aí a gente não botou não, né? A gente não bota. Mas a gente gasta muito, né, amor, também. Com açaí, a gente compra muito açaí, né? Mas fixa mesmo assim, despesa mesmo assim, de casa, de compras do bruto. É... O aluguel e energia fica mais ou menos em torno de 1.600. Então, esse é o... O que a gente gasta, né, de nós, assim, como casal, né, gente? Nós dois. Talvez você pode gastar menos, né, dependendo do aluguel e também pode gastar mais, né? A gente gasta por esse valor por causa do nosso aluguel, né, gente? Nosso aluguel, mas você pode encontrar até lugar... É mais barato. Mais barato, 700, 500 reais, 800. Então, vai estar num custo aí de uns 1.300, 1.200, né? Pra você estar gastando num mês pra você estar se mantendo aqui em Maringá, gente. Então, pra nós, se manter aqui em Maringá, é 1.600 reais pra gente conseguir no final do mês, gente. Eu acho que mais ou menos assim, se você tiver filho, é claro que você vai gastar mais, eu acho também, né, mano? É, gasta com menino, isso. É, acho que vai gastar bem mais, né, gente? Mas, assim, nós dois mesmo, é isso. A gente gasta em torno de 1.600 reais, essas despesas fixas, né, mano? Espero que esse vídeo possa ajudar alguém, né? A gente ter explicado bacana pra vocês aí. Vocês possam entender quem tá falando dos valores baseado em tudo que a gente gasta, né, gente? O que a gente gasta aqui, gente. Em outro lugar você pode achar até mais barato. Que nem tipo assim, aluguel, gente. Aqui a gente tá no centro, a gente tá aqui no centro de Maringá. Então, o aluguel aqui no centro é sempre mais caro. Você pode ir pra fora do centro, né? Tem a opção de você ir pra fora do centro. Mas a gente gosta de ficar aqui no centro. É, a gente acha um valor ok, gente, pra... Porque tem essas coisas em clube também, gente. É a facilidade de você ir comprar as coisas, gente. Muito perto das coisas, né? Muito perto, muito perto. Você quer ir no shopping, vir aqui perto. Você quer ir ali comprar uma coisinha muito perto. Então, por causa disso, gente, a gente optou por ficar aqui no centro, né? Mais caro, claro que é morar fora do centro. Pra pagar menos. É, pra pagar menos. Tipo Sarandi também é a opção, a outra opção que você pode estar... Mais barata também. A aluguel muito mais barata que você pode estar vindo aqui pra Maringá trabalhando. De ônibus pode pegar ônibus, né? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreve nos nossos canais. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. O Instagram vai estar tudo na descrição também. Na descrição só ir lá. E é isso aí, gente. Muito obrigado, né? Comentei se vocês gostaram aí da gente fazer um vídeo assim, né? Vamos estar trazendo mais aqui pra vocês, né? Tanto no canal dele, como também no meu, né, gente? Como eu falei, a gente gravou contando como é que foi a nossa vinda aqui pra Maringá, né? A gente contou desde o início. Tá tudo lá no meu canal, né? Então é isso, gente. É, tá muito frio, gente. É, esse dia tá frio. A gente já vai estar encerrando o vídeo. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau, tchau